caraca que desviada vai seguindo e japa furioso habilidade marinho vou passar de marinho fala furiosos como vocês estão aqui é o japa furioso e hoje é dia do que é dia de experimentar o jogo que está disponível gratuitamente para os assinantes da nintendo switch online que é o super mario bros 35 o pessoal disponibilizou esse battle royale do mario tá certo então deixa seu like porque isso ajuda bastante se você não é inscrito se inscreva nesse canal e assina o sininho para receber todas as notificações tá certo então vamos lá e já estamos a tela inicial como vocês podem ver eu já fiz algumas jogadas aqui e vamos experimentar aqui né o modo clássico aqui partindo da primeirinha fase que é a clássica né aquela primeira lá de 1985 após que um monte aí de gente ainda nem era sido nessa época né eu também não é a verdade não minto mas a gente conhece bastante esse jogo né é impossível alguém que não conhece esse jogo não tenha ouvido pelo menos a musiquinha clássica dessa fase e ele vai fazendo aqui a conexão né com 35 players e começou lá o jogo clássica mas dessa vez com alguns obstáculos adicionais aí que o pessoal vai colocando aí pra gente importante importante matar os bichinhos a habilidade tá faltando aqui né é claro nossa já comecei morrendo morri e bora lá que vai começar mais uma aqui correria dos marios então tá valendo essa fase vamos chegar chegando aqui ó vou tentar não perder muito tempo acho que é pior a gente ficar enrolando aqui vai ser tenso mas dá pra passar nossa tá cheio de galera já tá passando eu não apertei o x eu não lembro de ter apertado o x será que eu apertei sem querer? não lembro opa ah droga eu fiz errado eu fiz errado ai que burro dá zero pra ele vamos lá batalha especial do mario aqui já começou beleza eita tudo show não é o laquito pra ajudar porque né é tudo que a gente quer ai não 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 só que eu queria pegar o é eu queria não não rolou caraca já vou perder porque eu não entendi o que é não sei se daqui o objetivo era juntar moeda eu não entendi não entendi foi nada e agora vamos na batalha especial vamos lá começou tá valendo batalha especial tem aqui dois segundos catar moedinha nesse modo aqui é importante catar bastante moeda boa pegar aqui ó por cima tamo indo bem eita 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 o que eu fiz e morreu e estamos agora posicionados pra mais uma tentativa aqui ah essas fases que ficam no alto são terríveis ah mano pô cara de novo cara e vamos lá que chegou a hora de vamos ver se a gente consegue demonstrar aqui a habilidade né nesse jogo aqui porque ele é bem difícil essa é a fase do laquito cara essa fase do laquito é terrível é verdade basicamente ele vai ficar jogando e a gente precisa catar as moedas e desear e fazer tudo só que o laquito não vai dar boi não opa e tem mais um ainda vamos ver vamos ver se a gente dá sorte oh droga não era isso que eu precisava mas é o que tem pra hoje caraca que desviada e vai seguindo e já pra furioso e habilidade marinho vamos passar de marinho ah e o controle morreu aqui não tem quem chega primeiro né mas é importante não perder por tempo né aí o pessoal tá atacando aqui tá tão revoltado comigo chegando aí bichinho a mais moedinha moedinha importante aqui ó chegar a 20 moedinhas ali ó a gente pode usar um item aqui tem umas trelosas aqui ó que já dá pra pegar a moedinha que moeda pula aqui beleza tudo bem opa calma aí cartaruguinha aqui bravo o bagulho é frenético aqui ó não para já vai ó ver se a gente consegue aí montar um objetivo ó o objetivo é o seguinte vamos tentar ficar entre os eita vamos tentar ficar entre os top 3 top 3 dá? será? não poder fazer as coisas a caixinha se precisar qualquer B.O. nossa senhora o que eu fiz ali bateu o desespero nervoso agora o pessoal continua mandando as coisas vamos por ba... pula pula agora tão chegando como é que dá pra matar ele ai dava pra baixar eu esqueci que dá pra baixar manda aí o fogão que não é pra baixar não pelo menos matamos aqui o bowser é eu preciso de ajuda bora nossa estrelinha show ainda dá pra pegar aqui ó car gigante isso ajudou bastante a gente aqui ai não eu caí mas opa será que dá pra virar isso boa a importância das moedinhas vocês viram né nunca nem vi vamos lá pessoal tamo na sétima posição será que vai ser assim de primeira será vamos lá tamo indo bem tamo indo super bem aqui ó vamos com mais calma até não tem porquê bateu o desespero ó bonito mais 15 segundos isso aqui ó na gestãozinha vamos pegar mais moedinha porque tô com 20 só uma ova depois toma cuidado pra não morrer num pulinho desse igual a este daqui que quase foi quase me foi aí eu ia por cima duas horas depois caraca essa daqui veio pra lascar boa três horas depois só cinco jogadores tamo bem já chegamos no cinco jogadores a musiquinha fica até acelerada dois mil anos depois agora 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 complicou agora estamos em segundo e demos a sorte de pegar um ai caramba ai eu tinha que passar lá ai meu deus tem mais duas e agora eu preciso que vem estrela de novo já ajuda será rapaziada aqui vamos ganhar olha isso vamos com calma ah não 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 me dá alguma coisa boa por favor ai deu pouco e agora como que eu vou passar esse cara e eu ganhei eu ganhei em primeiro aqui o battle royale e cara que demais foi muito bom aqui mostrar pra vocês a primeira vez que eu ganhei ganhar aqui durante a gravação é muito legal então espero que vocês tenham gostado se você lembrando né é membro ai do Switch Online você pode estar baixando esse jogo e se divertindo porque ele é de graça para os assinantes tá certo então lembre-se estamos nas redes sociais né no Facebook com muita postagem legal no Instagram também no Twitter e também no Spotify com o nosso podcast o Super Game Brothers tá certo e aqui ó não para de ganhar moeda né então lembre-se pessoal tudo de bom sempre e falou tchau tchau